Estamos visitando Arapongas nesta sexta-feira para conferirmos os enfeites de Natal. E logo aqui na entrada, a salvação aqui para o ano 2024. Aqui a antiga estação ferroviária, que agora tem o departamento de cultura. Devidamente adornado com motivos natalinos. Aqui a praça. Tá legal, tá bonito. Aqui a praça da saída aqui. Tem duas praças, a da igreja e essa da saída aqui, que eu esqueço, onde temos o chafariz. Que funciona, viu pessoal de Rolândia? Lá em Rolândia nós tínhamos quatro chafariz, nenhum funcionando aqui. Esse daqui é antigo e continua funcionando. Pessoal, o tráfego está congestionado aqui. Quando são oito e vinte e seis dessa sexta-feira, tráfego congestionado. O sinaleiro fecha, abre, fecha e os carros continuam aqui. Cidade super movimentada. Aqui uma loja chinesa, Liz Beechu. Super movimentada. Estamos na avenida principal de Arapongas, a avenida do mesmo nome. Milhares de pessoas, centenas de pessoas. Nas calçadas. É claro, motivo de compras. Muitos também, como eu, passeando. Aqui a Lumix. Conforme eu disse, trânsito muito lento, muitos carros. Agora já mais próximo da Igreja Matriz. Avançamos mais cem metros. Devagarzinho chegaremos lá. Na praça central da Igreja Matriz. Já estamos quase lá. Na praça central da Igreja Matriz. Faltam apenas cinquenta metros. Olhem só que bonito. Vamos descer para filmar de perto tudo isso. Parabéns aí, prefeito, vereadores. Comércio de Arapongas. Uma árvore gigante aqui, no meu lado direito. Que legal. Tchau, tchau. Aqui, diversão para as crianças. De fronte à antiga prefeitura. As palmeiras imperiais aqui do canteiro central. Lindas, com esses adornos. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo e começar um outro após.